O Pablo, ele tá pedindo aqui pra você falar sobre a tentativa de censura do seu livro. Quando eu vou... Ah, é? Sobre o Olavo, né? Sobre o Olavo. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ele era apresentado por uma editora grande no Brasil. Foi encomendado o livro, né? Fui chamado pra escrever o livro. Daí, era uma editora bem grande, importante. Pode falar o nome da editora? É, não. Prefiro não falar, porque eu acho que vai constranger também o editor. Ah, entendi. Tá bom. E daí, a editora bem grande. E depois, tinha saído um livro antes na editora, que era sobre o Bolsonaro. E o MEC, né? Mandou uma ameaça velada pra editora. Falou o seguinte, olha. Parem de publicar livros... Velada, entre aspas, né? Mas velar... Parem de publicar livros sobre o Bolsonaro, porque pode complicar a sua vida aí. E aí, as editoras... Algumas editoras dependem de venda governamental, né? Então, assim, o editor me escreveu e falou assim, olha. Pô, Henrique, sinto muito, mas a gente vai recuar aqui nessa publicação, porque a gente não pode mexer com o MEC. A gente não pode mexer com o governo Bolsonaro. Eles não querem que a gente publique mais nada nesse sentido. E daí, eles... O acordo foi esse. Tipo, largaram o livro. E daí, nesse momento, a minha editora, que era de ficção, junto com o 247, foi falando, a gente publica. Comprou, comprou a... É, a gente publica. Vamos pra cá, vem pra cá. A gente publica. Fizeram uma tiragem enorme do livro. Saiu por qual editora, então? Saiu pela Cota Editorial, que é de Curitiba, junto com o 247. Eles se juntaram e publicaram o livro. Daí, eles encamparam a disputa. Daí, e foi bem o livro. Vendeu bem, tudo. Meio que... O Olavo ficou quieto. Não falou um pio sobre o livro. Não falou nada? Não, nada, nada. Porque ali tá tudo com documentos, né? Tá tudo com comprovação e... Nem falou em processo, né? É, não, não. Ficou quietinho. Mas, de fato, foi uma editora grande que não arcou com a disputa, não. Ficaram com receio. E com razão. Eu até entendo, mas foi chato pra caramba. E com razão. E com razão.